O Mirante da Santa é o Monumento de Nossa Senhora da Conceição Aparecida que mede 17,6 metros de altura, é um dos maiores monumentos dedicado à Santa em todo o mundo. Quem sobe os degraus em seu interior tem a sensação de ser acolhido pelo próprio manto de Nossa Senhora. Ao longe, do Morro do Cruzeiro, é possível ver a grandiosa e bela imagem da Santa. O monumento nasceu de uma história pessoal de uma mulher que sofria de câncer. Seu pai prometeu construir a maior imagem do mundo de Nossa Senhora de Aparecida caso ela se livrasse da doença. E ela se livrou, mas infelizmente seu pai não pôde concluir a promessa, pois veio a falecer no ano seguinte. A moça, então, assumiu a promessa e inaugurou o monumento em 2006, construído em seu terreno particular. Hoje, seu legado de fé e devoção abrilhanta o passeio de quem vai à Aparecida. Segue vídeo mostrando a vista do Mirante de onde é visível o Santuário Nacional de Aparecida e a rodovia Dutra e outras partes da cidade de Aparecida. Estando em Aparecida próximo ao Santuário, vocês podem, com o auxílio do Google Maps, chegar a pé até o Mirante. É um caminhada que envolve subidas. Veja ao final do vídeo indicação de outros vídeos sobre a Aparecida, incluindo os caminhos para chegar até esse mirante. Por gentileza, deixe seu like e inscreva-se no canal, assim ajudará nossos vídeos chegar a mais pessoas. Continue assistindo ao vídeo para ver o local mostrado com mais detalhes. Ao final do vídeo, sugestões de mais vídeos para assistir. Colocaremos um som para seguir ao vídeo até chegar a sugestão de mais vídeos. Obrigado por estar aqui. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir nosso vídeo até aqui. Por gentileza, deixa seu like e inscreva-se no nosso canal. Assim ajudará nosso conteúdo chegar a mais pessoas. Se gostou do vídeo, por gentileza, compartilhe o link para seus amigos. Veja a seguir sugestões de vídeos para permanecer assistindo no nosso canal.